Você curte Cobra Kai que eu sei? Curte Daniel Larusso? Então saiba que existe vida para Ralf Machu fora da franquia Karate Kid Sejam bem-vindos ao canal Terra de Gigantes Onde você caminha lado a lado com o gigante da cultura pop e cultura nerd Meu nome é Jogo Veia, mas pode me chamar de gigante, beleza? Nesse vídeo eu vou te indicar 3 filmes com Ralf Machu, nosso eterno Daniel Larusso Para você que curte o trabalho dele em Cobra Kai e em Karate Kid Mas antes das indicações, deixa aí o teu like, aperta o joinha Para ajudar o canal a bombar esse vídeo aqui no YouTube, beleza? Valeu pela força! Não pode usar essa besteira de só para defesa para sempre Ainda bem que eu não preciso Primeira indicação, um dos primeiros filmes do Ralf Machu Vidas Sem Rumi é praticamente um filme secreto aqui no Brasil Poucas pessoas conhecem porque ele por algum motivo não ganhou notoriedade aqui no país E nem se tornou um clássico cult como o Clube dos Cinco, por exemplo E isso é muito maluco porque o filme é baseado em um livro de sucesso É dirigido por Francis Ford Coppola, o diretor de Poderoso Chefão, por exemplo E tem um elenco que ganharia um estrelato em Hollywood Como Patrick Swayze, Matt Dillon, Emílio Esteves e Tom Cruise É claro, óbvio, também o nosso querido Ralf Machu Em Vidas Sem Rumo, membros de gangues adolescentes de Oklahoma Em meados dos anos 60 se envolvem em crimes graves Levando a consequências trágicas para todos os envolvidos Sério, eu me sinto privilegiado por ter assistido esse filme há um bom tempo já É um longa maravilhoso e o nosso Daniel Larusso manda muito bem Segunda dica, eu classificaria como uma aventura sobrenatural, por que não? Em A Encruzilhada, Eudine é um talento extraordinário do violão clássico Mas sonha em ser um famoso guitarrista de blues Então ele descobre uma tal de música perdida, misteriosa Depois ele pede ao lendário músico de blues, Willie Brown, para ajudá-lo Mas o Willie exige primeiro ser libertado de uma prisão para idosos e tal E que o garoto aprenda o verdadeiro blues O problema é que o tal Willie tem um pacto do outro mundo, sabe? Não vou dar spoiler não O duelo final entre o personagem do Ralph Macchio e o lendário guitarrista Steve Vai Não fica nada a dever para o embate final de Karate Kid Mas é claro que nesse não tem chute da garça Quem é mais das antigas já viu esse filme na sessão da tarde E se você é mais novo e nunca assistiu A Encruzilhada Tá perdendo o Daniel Larusso arrebentando na guitarra Antes da terceira dica, você já conhece o nosso programa de membros? Quer uma forcinha no canal que você está fazendo aí no YouTube? Então dá um clique aí embaixo e seja membro Conheça todas as nossas recompensas O plano básico é de R$ 1,99 Dá para todo mundo apoiar e se dar bem, valeu? A terceira dica tem até vencedora de Oscar no elenco, olha só Você já imaginou ser preso por uma confusão idiota? E o pior, confusão que você cometeu? Pois é, é por isso que o personagem do Ralph Macchio é preso em Meu Primo Vini O cara é abordado por um policial investigando um assassinato E sem querer acaba se incriminando e incriminando um amigo Para se safar, ele chama seu primo Vini Um advogado meia boca que nunca esteve em um caso tão importante assim O filme se desenrola dentro do tribunal E quem ajuda o advogado, Joe Pest É a premiada Marissa Tomei A atriz levou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante Pela sua atuação nesse filme E o longa é super divertido Legal também é ver os personagens de Nova York, né? O Ralph Macchio, Joe Pest e companhia Contrastando com a galera do sul dos Estados Unidos Meio jeca, tá? Outro filmaço que você não pode perder E agora eu quero saber de vocês Qual o seu filme preferido com o Ralph Macchio Pode ser do Karate Kid, não tem problema Quero saber a tua opinião, beleza? Deixa aí nos comentários E não se esqueça de seguir a gente também no Instagram E de se inscrever no canal Apertando também o sininho Para não perder nenhum vídeo aqui do Terra Gigante, beleza? Até a próxima, foi! Transcrição e Legendas Pedro Negri